Música Na verdade, a maioria dos antigos aqui do Batuba, assim vem de tataravós e avó, só viviam da pesca e eles mesmos faziam só a casa. Então era construir e pesca e roça, né? Então não se tinha nada que não tinha estrada para cá para trazer mantimento, então teria cada um produzir o seu. Era na roça, pesca e fazia, cada um fazia sua casa. Fazia uns mutirão que não sabia, um ajudava o outro e era assim a cultura caissara. Você nasceu onde, Zeca? Eu nasci aqui em Ubatuba mesmo, né? No bairro da Praia Vermelha, do Centro. Não era cidade quando você nasceu? Não era cidade, era matão só e só tinha duas, três casas entre a Vermelha e o Tenório. Praia Vermelha do Centro. Faz quantos anos que você nasceu? Cinquenta e seis. Cinquenta e seis anos. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Então, a minha mãe é nativa da Praia Vermelha, caissara, legítima. E meu pai, ele é de natividade da Serra, só que veio com cinco anos para Ubatuba e viveu aqui, casou-se, né? E ele era motorista. Aham. Motorista e trabalhava na prefeitura. E o que você lembra de fazer quando você era criança? Sua diversão, seu trabalho? Assim, a diversão que minha mãe passou pra nós, né? Como todos os caissara, era brincar de carrinho de lata, de cavalinho de folha de banana, de madeira. Esses eram os brinquedos. E depois, maiores, era uma cultura que hoje em dia a gente tem em mente de preservação, que era caçar passarinho com gaiola, assim, que era a diversão que ela passou pra gente e todo mundo fazia isso, era normal. E a pesca mesmo? Você ia ajudar os adultos, não? Então, eu, assim, quando era pequeno, seis anos, seis, sete anos, né? Então, antigamente tinha na praia do Itaguá ali, né? Na avenida da cidade, tinha rastão de praia, que é uma pesca que hoje era predatória e hoje em dia é proibida. E a gente, era vários pescadores puxando duas cordas e puxava os peixes. E aí eu ia lá, ajudava eles e levava a mistura pra casa, garantia a mistura do almoço. A gente, como é caissara, já vem, já nasce no sangue, né? A instrução de querer aprender a pescar. E onde foi que eu já fiz várias modalidades de pesca, de mergulho, pesca de sardinha, pesca de cação, pesca de todo tipo que você imaginar já fez. Mas a pesca mais artesanal, assim, você não era a sua história, né? Sim, não era porque tinha família pra criar e hoje em dia, assim, devido ao crescimento, a gente não se dá pra viver da pesca, né? E aí a gente tem que correr atrás pra cuidar dos filhos, dar uma faculdade, como graças a Deus, através disso eu dei. Além da pesca, você também tem um comércio. Sim. O que é esse comércio? Assim, eu tenho um bar na beira da praia, né? Onde eu sirvo meus peixes e sirvo outras coisas também, entendeu? E tem um outro lado também, como no sangue do nativo, que eu aprendi com o meu avô, foi construir. Então minhas casas, eu que faço, entendeu? Não quis estudar, estudei até o quarto ano só. Mas eu tenho, graças a Deus, esse lado de pesca, de obra e comércio, entendeu? Então eu tenho, assim, não estudei, mas tenho minha inteligência pra essas coisas. E é onde é que criei meus três filhos primeiro, dei faculdade. E hoje tem mais dois pequenos que ainda tô correndo atrás pra criar eles, tudo através dessa luta minha, assim, em Caiçara. Esse peixe é uma piragica. Piragica? Piragica. Ele dá o ano inteiro, não? É um peixe que dá o ano inteiro e ele é um peixe vegetariano. Ele dá embeira de costeira e ele só come algas marinhas. Então a carne dele tem um sabor diferente. É um sabor diferente. É um peixe que não é conhecido, mas é um peixe bom pra assar na brasa. É um peixe bom pra fritar, pra fazer esse prato que nós vamos fazer. Até mesmo a muqueca. Muito bom. Então ele é firme também, a carne dele. É firme, é firme. Ele dá uns peixão grandão, umas poças, espinha grande, não tem problema nenhum da gente comer. Já tirei a escama, já tá limpo. Aqui tem o nosso já prepara, que é um azul marinho mais sofisticado. Que é com cebola, pimentão, tomate, cheiro verde. E aqui tá a banana verde, com o que nós vamos fazer. E o pirão, que a gente vai fazer na hora, que é com a farinha. É uma panela, tem que ser uma panela grande pra fazer em casa, porque tem espaço de pôr as poças dele, que é grande. Aham. Entendeu? Escuta, você foi comprar uma farinha diferente, né? Sim, então. Nós como somos nativos e acostumados com coisa boa, né? Então a farinha tem que ser boa pra comer esse azul marinho. Porque essa industrializada, a gente sente um pouco um amargo no pirão, entendeu? Então a gente compra uma farinha da terra aqui, que se faz a melhor farinha de Batuba, no sertão do Batumirim. E é crua ou é torrada? Não, ela é torrada. Essa é torrada? Torrada, mas não tostada. Ela é torrada num ponto... Só pra secar um pouquinho, né? Porque a farinha bem torrada, ela amarga o tanto pra comer, que os caissaros também não comiam, sem feijão com farinha. Todos os pratos que tinha que fazer, tinha que ter farinha pro caissaro. Tanto pra tomar café, é o peixe com farinha. Tanto feijão com arroz, tinha que ter farinha. Fazia um feijão ralo, sabe? Bastante caldo. Tinha que ser tudo com farinha. Vamos começar então? Vamos. Primeiro passo, qual que é? Primeiro passo, a banana. Entendeu? Ah, começa com a banana. Já vou colocar pra adiantar ela, porque senão ela demora um pouco pra amolecer. Tá certo. Vou cortar ela aqui no tanque, porque a banana contém nó, da cica. E aí a gente faz o que? A gente corta o biquinho dela, assim. Corta o biquinho dela. Geralmente eu decasco a banana. Como é assim, eu quero fazer tipo que ele fica meio azul. Porque o segredo do azul marinho, antigamente, o pessoal cozinhava a banana e com o caldo da banana, ele vai ficar meio azul. Entendeu? E aí se faz o azul marinho. Por isso que tem o nome de azul marinho. Coloca água até a superfície, né? Você pensou o que? Uma meia doze aí de banana? Sim. Três, seis, sete banana. E essa pirajica tem quanto de peso? Três quilos? Três quilos de pirajica. O tamanho ideal é de um quilo e meio pra cima. Por que de um quilo e meio pra cima, você fala? Assim que o peixe dá umas possas mais bonitas, entendeu? Quanto tempo que fica essa banana aí? Essa banana assim, tem banana, tem qualidade de banana que você, tem a naniquinha e nanicão. A prata não é boa, nem da terra, nem nada. A banana específica é a banana naniquinha de meio pé, que fala, né? Naniquinha é aquela baixinha. É a baixinha, entendeu? E aí depende da banana. Tem banana que às vezes eu colho aqui e rapidinho ela molece. Aí a gente vai experimentando devido à fervura quando tá no ponto de apagar o fogo e tirar ela, entendeu? E como é que você sabe o ponto? É quando tá molho? É fisgando com o garfo. Aí quando ela deixa entrar facinho... E a hora que tiver quase pronta a banana, que daí eu faço o peixe, porque daí é rapidinho o peixe. Entendi. O peixe, assim, depois eu vou falar a quantidade, porque tem peixe que quando ferve é 8 minutos, que nem a garopa, é um peixe mais firme. E tem peixe que é 5 minutos em fogo baixo, entendeu? Nossa, é rapidinho. Se você ferver muito, tanto sai do ponto, perde o sabor, como ele desmiuçale, assim, ele dissolve na panela. Entendi. Porque tem um momento que você tem que tirar o peixe com a posta, né? Pra pôr no prato. Aí se ele cozinhar muito, ele tanto perde o sabor como ele desmancha. Entendi, legal. Tem todos vários segredos. Quanto segredo, hein? Então pra quem vai, que nunca fez, vai tentar fazer, é o olho mesmo. Tem que ficar vendo, não pode perder o ponto. Viu que tá firminho? Tem que ter os macetes, é. Porque nem tem pessoas que fritam peixe, ela gruda. Eu, peixe, pra mim, eu não uso trigo. Eu frito ele sem nada. Nossa, eu quero esse peixe. E não gruda na panela, entendeu? Meu Deus. Qualquer peixe se imaginar. Acho que a gente vai ter que voltar aqui pra ele postar. Ah, a gente vai ter que ensinar esse trigo, porque... É coisa que, sabe, é... É a prática, né? É fundamental. Tem jeito que não faz as coisas porque não sabe, entendeu? Vai ter que fazer esse filme, porque eu, por exemplo, não posso comer farinha. Não posso comer glúten. Então, nossa, um peixe frito que não vai farinha, ai, que maravilha. Eu tanto qualquer peixe sardinho como eu não uso. Porque os caissara antigos também faziam o quê? Assim, como a minha avó, ela fritava um peixe no óleo quente, assim, sem trigo. E aí, o peixe, eles... Você não consegue comer mais no almoço, ele sobe pra noite, ele ainda tá crocante ainda, torrado. Por causa do vidro, não vai a farinha. E minha avó guardava numa... Tinha um... Um tarro de farinha, assim, farinha. Que eles produziam muito, né? Botava dentro da cor de farinha pra não ter bichos, assim. No outro dia, tirava esse peixe e tomava com o café da manhã. Ah, que delícia! E é que a farinha de trigo não tinha quando você era criança. Farinha de trigo não existia. Então, era tudo assim, que nem assado, né? Já viu assar um peixe nos ticões de fogo? Não, como é? Não? Não. Então, você cozinha tudo. No final, já tá o peixe salgado. Aí, você espalha aquela brasa debaixo do fogão a lenha. Aí, você põe o peixe e não mexe, entendeu? Vai grudar toda aquela brasa nele, entendeu? Aí, você deixa um tempo assim, também tem que saber. Depois, se vira do outro lado. Aí, você tira, põe num prato. Aí, com a colher, você vai tirando... O... 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 Vai, assim... Antigamente, você botava um peixão, assim, assado, na mesa, todo mundo tomava café, cada um com a sua colherzinha, assim, tá? Um bocado de farinha, o café, que era o tradicional, que não tinha estrada, né? Então, ele fazia outra coisa também, que é interessante, que era o café de cana. Vocês já tomaram. Já vimos falar. Mas pode contar. Então, coava o café no caldo da cana, né? Com água. Então, era café de cana com peixe, com café e farinha, entendeu? Que legal. Então, era assim. Mas quando você falou do peixe que faz esse, que faz na brasa, né? E que você falou que cozinha tudo. Cozinha as outras coisas. O peixe não. O peixe não. O peixe se roda direto. Você vai fazer arroz, feijão, tudo ali. Ah, deixa tudo pronto. Quando terminou, você joga o peixe na brasa, porque você vai ter que te apagar. E o peixe tempera com o quê? Você vai ter que apagar só sal. Só sal. Só sal. Eu, pra mim, o peixe frito é só sal. E é sal grosso? Não gosto de tempero. Sal fino. Sal fino? Sal grosso, mas pra assar, né? Eu, como caissara, eu tenho o meu peixe. Graças a Deus, todo dia, eu sei buscá-lo, né? Então, eu prefiro, pra mim, comer. Não gosto nem do peixe que fica nem dois dias, um dia, na geladeira. Tem que sair do mar pra comer. É outro sabor. Mas dá pra fazer. Como eu trabalho com comércio, eu frito porções congeladas. Mas o ideal mesmo seria sair do mar, fazer o filé ou fazer o peixe ensopado saindo do mar. Esse seria o melhor. Que perde um pouco. Congelado perde muito um pouco do sabor. Todo mundo sabe. Aí você vê que é um peixe vivo, né? Você vê o sangue, tá vendo? É um peixe vivo. Entendeu? Aí tem um detalhe que eu quero ensinar pra você. Que esse, essa parte aqui, como ninguém sabe. Esse é um peixe grande, ele é meio duro. Boa parte da cabeça, você fala. Uma coisa que eu quero falar. Que esse pedaço, assim, que muita gente não dá valor. Que é o peixe, hoje em dia, ninguém quer ter o trabalho. Mas o caissar antigo, eu conheci pessoas que põe um peixe, assim, com espinha e tudo na boca e separava as espinhas. As espinhas, eu não consigo fazer isso. Meus antepassados faziam. Mas tem muita gente, hoje em dia, que não gosta do peixe, assim, a pele do peixe. Meu avô me falava que a pele do peixe é onde tá a vitamina. Entendeu? Então, a pele nós comemos tanto cozida como frita. Entendeu? E o pedaço mais cobiçado dos antigos é a cabeça do peixe. Onde que diz que também tem a vitamina. Eles chupavam, tem pessoas que comiam até o olho com a farinha. Chupavam a cabeça, tudo aqui tem carne. Entendeu? Então, antes brigavam porque era um peixe grande, tem várias posses, mas é uma cabeça, quem que vai comer a cabeça, né? E tem outro pedaço também, que é um pedaço que tem espinha, que nós chamamos de encontro. Encontro. Encontro é a parte da nadadeira do peixe, ó. Nadadeira do peixe. É uma parte, assim, que tem uma espinha grande, mas esses peixes grandes e tem espinha grande não tem perigo. Então, isso é uma carne mais firme, é onde as pessoas, a garopa, então, o pedaço que eu mais gosto é essa parte aqui. Chama encontro da... Você gosta por causa do sabor e porque é mais firme? Porque é mais firme. Entendeu? E aí você corta aqui. E aí sai a cabeça em encontro. A cabeça, o encontro... Isso. E os antigos aproveitam o bucho do peixe, aproveitam o fígado do peixe, as ovos do peixe. E muitos, que nem nós temos o pulmão, o peixe tem uma guelra. Chama guelra. Conheci muitos caiçara antigos que cozinhavam, limpavam bem a guelra também e se cozinhavam e comiam. Comiam. Não, só se perdia a mesma tripa do peixe só. Você falou que... Então, esses pedaços, esses diferentes, né? Que era o bucho, o fígado, as ovos, comia como uma farofa? O que fazia? Não, comia assim. Você fazia tudo junto com o peixe com banana e separava aquele pedaço, tirava e aquela pessoa que gostava comia ele. Cozido mesmo, frito. Quer dizer, não fazia de um jeito diferente, fazia junto com o peixe. Isso. E agora você está tirando as poças? Agora tirando as poças, como você vai ver, assim, que é um peixe carnudo, né? Como você vê, é umas poças grossas, espinhas grandes. Você vê como é escuro, por quê? O peixe, quando ele é fresco, ele contém ainda sangue, entendeu? Agora a gente vai lavar, mas depois que estiver cozido, você vai perceber, ele fica branquinho. Ah, vai ficar branquinho. Vai ficar branquinho esse peixe que você está vendo dessa forma. Então ele está assim porque ele é fresco. A maioria dos peixes é meio escuro, mas depois que você cozinhar, é. Como você, é uma carne, né? Ela fresquinha, escorre o sangue e aí quando está congelado, não muito, entendeu? É porque é fresco. Vamos ver como que está a banana. Já está quase, está vendo? Agora dá uma abrida assim, você percebe que o caldo está meio azul, olha só. O caldo já está meio diferente. Você viu a cor do caldo, é? Está diferente, tá? É. E quando cozinha assim, no fogão a lenha, numa panela de ferro, ele fica mais azul. Mais azul. Mais azul. E quando cozinha assim, no fogão a lenha, ele fica mais azul. E quando cozinha assim, no fogão a lenha, ele fica mais azul. Então, você colocou a água do cozimento da banana e botou mais água. mais um pouco de água porque pela quantidade de peixe saber é o peixe ele tem que estar um pouco coberto com a água senão ele não cozinha direito não cozinha aí e agora a gente vai colocar as postas do peixe assim a gente coloca ele bem vai espalhando com cuidado bem que na hora que tirar ele não peda saque eu vou ajeitando ele de um jeito que fica fácil de tirar né isso não tem segredo né tudo tem jeito certo e aí eu pensei que ia colocar o peixe na hora que tivesse fervendo o tempero mas não é não como assim tem vários tipos de fazer o peixe com banana que a gente faz a gente coloca o peixe em baixo que é o típico certo dos caissara fazer antigamente ea banana já está cozido a gente coloca em cima porque depois todo mundo vai pegar sua banana vai amassar no prato vai por a farinha deu e aí vai fazer o pirão com o caldo e aí depois as bananas já se acabaram aí vai ter o peixe aí vamos acesso ao peixe põe a posse em cima do prato com a mesma 5 que é feito eu então por isso que a gente ajeita o peixe certinho tem a ordem certa de colocar os ingredientes e as bananas aí agora já tá no fogo ele vai a hora que ele ferver a gente vai baixar o fogo e vai deixar por 5 6 minutos e aí depois vai ficar mais baixinho que não pode pagar o fogo porque vai fazer o pior que geralmente as pessoas assim para industrializar faz faz diferente ele faz já tira o que é a banana e o peixe assim e faz o pirão da banana e do caldo e o peixe separado entendeu você faz junto a industrializar agora o típico mesmo é esse e seria ideal uma panela de ferro e não fogo além vamos esperar agora né isso agora nós vamos esperar o peixe ferver abaixar o fogo e ficar cinco minutos em fogo baixo seis minutos e aí a gente tem um procedimento da hora de comer muito bom bom agora ferveu né tá fervendo já tá fervendo aí você tá quase pronto vou dar uma baixada aqui você deu uma baixada boa baixada para não despedaçar o peixe está vendo tá fervendo bem ainda né pode perceber uma coisa aqui que o nosso peixe já parece como se falou que ele estava escuro né é escuro você já pode perceber a cor da carne branquinho entendeu que é devido a ele ser ele ser fresco quando tem sangue entendeu aí ele fica essa cor meio vermelha mas o cozimento dele fica branco agora o Zeca eu tenho uma curiosidade eu pensei que tudo ia ficar azul cadê o azul então é uma lembrança de azul como eu falei assim que o típico certo é feito na lenha e fogão e panelas de ferro né aí fica azul fica mais azul né e aí pessoal fazia muito mais banana que eles gostaram de banana e a casca também que deixa o caldo meio azul então ficava mais azul tá certo esse já um azul marinho moderno né vai tempero assim um punho agora a gente vai preparar o prato né assim que seria amassar as bananas no prato cada um colocar farinha e fazer o pirão eu quero que eu faço o prato de vocês fazer como eu quero porque eu tô filmando aí a gente abaixa o fogo abaixa ou desliga o último não pode se desligar senão não faz o pirão ai tem que tá aqui sim frio o caldo e não escarda né o caissara falei escardar que é isso que você vai ver aqui então pra fazer o pirão tem que tá com caldo bem quente vou fazer um pratinho pra sua esposa primeira a banana pode ver que a banana tá molinha tá bem molinha tá molinha e aí o que a gente faz o segredo do todo desse prato é assim saber colocar a quantidade de farinha porque senão vai fazer que nenhuma uma massa de cimento é água tá duro é água tá mole deu tem um traço certo né tem que ter o quantidade certo da farinha se você colocar menos é melhor porque se precisar você coloca farinha endurece mas daí se mistura gente essa farinha tá um cheiro bom antigamente antigamente pessoal fazia essa farofa de farofa de farinha de banana verde é como assim daí se pega aqui ó aí colocou porque tem que ter o caldo meio fervendo pra fazer o pirão entendeu só ouvir a farinha né a mulher é que se a a a a o caso tá frio ele não vai fazer isso aqui ó que ficar antigamente chama escardar é um pirão o pirão no prato dependendo das pessoas que comem até admiravam o jeito que a minha avó comia porque ela gostava de bem dura mesmo ela gostava é um pirão bem durão eu já prefiro mas morir desse jeito que eu tô fazendo para você e aí aqui tá o pirão geralmente nos restaurantes eles fazem pirão separado esse é o pirão no prato tradicional que os caissara antigo fazia né aí pega um arrozinho né tudo branco que antigamente ninguém usava molho é nem tinha tomate né tomate tinha que implantava então é tudo natural mesmo e o peixe cozido não sabe como que eu falei vai tá aqui eu pego uma escumadeira né aí e tira a banana aqui do lado eu escolhi um pedaço de peixe pega ele aqui ó como se viu coloca no espaço reservado para o peixe e aqui assim os caissara antigo comia com a mão né aqui não sei o jeito que vocês vão querer comer comer com faca né que na verdade se você não gostar da pele tá tudo fácil assim ó se tira com o garfo a pele se você for comer aí pega um pedaço de de peixe e uma colher quer experimentar esse prato assim ó tomá cuidado com a espinha e essa aí não tá quente nossa muito bom 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 como bom delícia vou te dar não tem que ser quentinho aí eu ficava você não agora você tem que filmar eu fica meio durinho bota o prato lá que você que vai filmar ele quer fazer seu próprio prato que ela vai provar desse aqui não vou provar a gente come direito no filme registrado entendeu e aí amor ó o cheirinho tá bom esse aqui já tá com peixe né ó cheiro de comida rústica cheiro não gosto de comida rústica você sente o sabor do peixe que eu vou comer sozinho de novo muito bom esse peixe da farinha quando você fala com as pessoas fala com as pessoas como você pode provar aí as pessoas falam mas peixe com banana nossa né tem um sabor da banana como você acabou de provar você não sente o sabor da banana não tem um peixe com banana que não tem o sabor da banana é mesmo só que é uma é típico mas dá um sabor que a gente não sabe quem nasceu na beira da praia maravilhoso ó é o tipo da comida simples e que não tem aquela sofisticação e que você sente que é gostosa de alimento então o peixe azul marinho também aprendi com a minha avó o meu avô esse prato né então o que eu quero falar pra você que o azul marinho tem vários tipos de fazer deu que o caiçara o prato tipo caiçara antigo mesmo ele cozinhava banana com casca só com sal eles faziam peixe na água e sal e banana e farinha porque é porque não tinha não tinha assim a estrada da rio santo que tinha de mercadoria para vir vinha por santos pelo barco sabe não não se tinha pão aqui antigamente então vivia só dos recursos naturais né que era o café eles produzia mesmo o seu café produzia a mesma farinha a banana e o peixe que era fartura né era abundância tinha muito entendeu e era assim só na água sal e feito no fogão a lenha que o azul marinho mais interessante é no fogão a lenha você falou que originalmente ele era feito só com água sal e peixe farinha só na era cozido na água e sal e banana só e óleo não tinha tempero sem nada nem óleo nem óleo que os antigos assim se via que assim na época dos antigos não se via pessoas morrer de câncer de doenças era meu avô morreu de derrame aos 76 senão ele vivia 100 anos o peixe era mais natural o peixe eu fui criado ele também com peixe com café e farinha também o café da manhã do caiçara né então eles usavam mais assado cozinhava na lenha tirava aquele extinção assim e botava o peixe com aquele fogo forte assava assim na hora assim comigo com seu café da manhã então não se via ninguém morrendo assim hoje em dia você come muito produtos assim que acaba contaminando eu acho que devido a essas coisas acaba tendo esse tipo de doença mas antes era tudo natural eu acho que é muito bom Amém. Amém.